Beto, tudo não passou de uma armadilha do Almeida! Temos que afundar toda a produção da Doces Campos. O meu conselho é que o seu senhor mantém o mais distante possível. Ou então algo muito, muito trágico poderá acontecer. Se existe uma guerra, o engenho do sol é vitorioso. Vitorioso coisa nenhuma. A nossa guerra está apenas começando. Escrava Mãe Escrava Mãe